Oi pessoal, eu sou do Primeiro Dois Manhã e estou aqui representando a nossa peça E não se esqueça que é dia 31, esse sábado, e leve um quilo de alimento para apoiar a nossa campanha do vovô Arim E aqui vai o nosso vídeo Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS